Nós estamos descobrindo aqui juntos cada vez mais a importância das árvores. Na região central de São Paulo, uma área verde virou até motivo de briga. Moradores da Rua Augusta querem que um terreno particular, cheio de árvores nativas, seja transformado em parque. Reparem no centro de São Paulo. É quase todo cinza e a única grande área arborizada que restou corre o risco de virar mais um empreendimento imobiliário. Eu acho que é fundamental a gente preservar qualquer espaço, qualquer árvore que esteja situada na nossa região. Ela tem uma função ambiental importantíssima, é um pulmão verde para a região, um oásis no meio de concreto, cimento e asfalto. A área de 25 mil metros quadrados fica entre as ruas Augusta e Marquês de Paranaguá. São centenas de árvores nativas da Mata Atlântica. A questão é que esse terreno não é público, tem dono. É o senhor Armando Conde e ele quer construir aqui. O dono do terreno não quis gravar entrevista. Numa rede social, ele divulga o projeto do empreendimento que pretende fazer aqui. Ele diz que vai preservar 82% dessa área para a construção de um futuro parque ou de uma praça e que vai erguer aqui dois prédios. E garante que só vai construir nessa parte aqui, onde não existem árvores e que hoje é um estacionamento. Mas mesmo mantendo as árvores, os moradores não querem nenhum prédio aqui. A prefeitura deveria fazer um parque público municipal, preservar esse conjunto maravilhoso de árvores capazes de captação de gases carbônicos que nós temos, preservar a ave e fauna. Qualquer construção aqui no local causaria um impacto ambiental e um impacto de vizinhança muito sério. Os moradores querem que a prefeitura compre o terreno e crie um parque. Seria o Parque Augusta. Só que parque municipal a prefeitura já disse que não vai ter. Seria preciso desapropriar a área e a prefeitura diz que não tem dinheiro para isso. Mas nem esse não da prefeitura foi capaz de acabar com o movimento dos moradores. Eles continuam com o processo na justiça. Querem o Parque Augusta. Chega de construção, não queremos mais shoppings. Nós queremos áreas livres, verdes, para que a qualidade de vida da população seja respeitada. Estamos correndo atrás do prejuízo em São Paulo, de uma cidade que cresceu de forma desordenada, destruindo todas as árvores que estavam no caminho. As árvores desse terreno, na Rua Augusta, foram tombadas pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental em 2004. Por isso, mesmo se os prédios forem construídos, o bosque vai permanecer. Essas árvores não podem ser derrubadas. Mas como a gente viu na reportagem, isso não agrada os moradores da região. Eles querem ter acesso ao terreno e usufruir dessa mata aí. A gente viu também o envolvimento dos moradores da região central para ter uma área verde. As árvores são tão importantes que algumas pessoas abraçam a causa. A dona Inês Ferreira Antunes tem 76 anos e escreveu para a gente dizendo que está adorando verdejando. Ela conta que tem muito orgulho de uma árvore que o filho dela, o Mauro, plantou há mais de 40 anos na Rua Serafim, na Penha. E a árvore está bonita mesmo. Você também pode ter a sua árvore de estimação. Plante uma na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Na página de São Paulo do G1 tem todas as orientações. Faça parte do verdejando.